Oi! Hello! Olá! Bem-vindos a mais um TV Peixincha! Hoje a gente vai responder e analisar a tag analisando looks antigos. Socorro! Não é fácil ter que analisar o que a gente já passou, porque a gente acredita que a gente está melhorando, né? Talvez a gente não esteja, mas a gente está tentando. Não esqueça de já se inscrever no canal, curtir, like no vídeo, comentar aqui o que você achou do vídeo, sugestão, compartilhar com as suas amigas e seguir a gente nas redes sociais. A gente dividiu em quantas categorias, né? Isso. Verão, inverno, casual e festa. Quem quer começar? Eu devo um pouco de inverno. Eu gosto de começar, então, vai. Pode, sim. Vamos começar até com o verão. A galera é a corajosa do look. Verão, né? Gente, primeiro minha cara de bola, assim, foi o que mais me chamou a atenção do look todo, foi a minha cara. Segundo sapatilha, gente, porque hoje em dia eu não uso... Meu, nunca mais coloquei uma sapatilha, acho que faz uns dois anos, acho que desde que tinha sapato que eu coloquei uma sapatilha. Tinha uma fase que eu soltava a sapatilha, tinha tipo uma extra da cor, hoje em dia é rasta. É que eu acho que agora a gente tem tantos outros sapatos, sabe? Tipo, tão legais, tão diferentes. Tipo, esse meu belo talman não me cortou. Aí eu peguei isso. E não, e é mega na moda, tá super estiloso, eu amo esse tipo de sapato com saltão. Parabéns, amiga. Uh, super na moda. Pechincha, check. Mas, gente, sapatilha nunca mais. Essa era um chá de saque, tava muito na moda na época. Não, nem tá tão ruim se você colocasse sua blusa pra dentro um pouquinho. É, com muita sapatilha realmente não tá ruim. A sapatilha não, nada. Assim, estampado hoje em dia é muito difícil eu usar. Ainda mais com cores, tipo, mais assim, coloridas mesmo, sabe? Eu sou mais assim, cores neutras, tenho tipo um laranjão assim. Talvez hoje em dia eu não usasse mais essas saias simétricas. O assimétrico até que sim, que tá na roda. Mas essa estampa não. Ah, não tá branca, não tá branca. Eu acho que eu só vou usar o sapato e a bolsa. Eu também, e a bolsa. É, a bolsa de... A bolsa ficou uma coisa meio gelo, assim. É, tipo, meu coração. Eu colocaria a bolsa um pouquinho pra dentro e mudaria o sapato. Mas não tá ruim. Não, acho que não é feio. Mas a minha cara também. Bom, mas a da linha do looks. Vamos lá, gente. Mas quero ver quando chegar a falar de vocês se você colocar a cara. Vamos lá. A minha é assim. Amiga terror feio. Ó, ó. Amiga terror feio. Gente, pra começar. Não tinha amiga que eu te mostrava em casa. Mamãe me ajudou nesse dia. Eu não sei o que é pior. Agora, a roupa ou a pose. Tipo, filha, um pouquinho mais pra direita. Não, um pouquinho mais de postura. Foi um dia, eu tive uma festa fantasia quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Isso foi sua fantasia? Não. Eu tava no cabeleireiro me arrumando porque eu fui de Lady Gaga. Ah, tem foto. Ponto aí. Enfim, errei muito. Assim, o tamanho que eu acho que a gente já... Até se você combinado com outras coisas. Tipo, tem uma pegada do seu. Assim, esse saco. Sim. Mudou muito o conceito. Mas tem uma época que isso tava na moda. Sim, tava na moda, né? Sim, tava na moda. É, exatamente. Mas eu tava... Uma camisa xadrez, eu acho que... Eu tava na moda. Eu tava na moda. Só que eu errei... Com o pé. Os elementos também não estavam no pé. Não, tudo cagado. Você errou na combinação. Tava no pé. Não, gente. Primeiro. É marrom. Eu combinei com rosa e jeans. Depois, essa bermuda camisa. Que tava dobradinha. Então. Gente, é... Você tava com uma... Tornosa dele. Tornosa dele. Eu tava com uma... Quem diria? Eu gosto de tornoosa dele. Tava bem bronzeada também, né? É, então, né? Quem vê nessa foto e me vê agora, faz. É mesmo. Só na Croácia. Acontece. Bom, agora, Carol. Cadê não? Gente. Então. Meu. Nem é ter ruim. Mas, tipo, hoje em dia eu não usaria. Primeiro que esse vestido de hoje em dia... Dei uma blusa em mim. Tipo, já se falava muito curto na época. Não sei como a minha mãe deixou eu sair de casa com esse vestido. Daí era, tipo, uma bolsa vermelha. Com óculos azul. E, tipo, uma rastrinha. Assim, não saia de novo. Não. É, tipo, separado, assim. Tipo, a bolsa é bonita. O óculos é bonito. Mas eu acho que, assim... Tudo junto. O junto não ficou muito bom. Eu lembro que esse dinheiro saia, assim... Tô arrasando. Tô gata. Tô gata. Arrasou mesmo. As pessoas não conseguem te olhar mais. É, hoje em dia eu não usaria. Eu acho que ele nem tem mais esse vestido. Já foi embora. Já foi embora. É, eu também. Daqui eu não tenho mais nada. Daqui eu acho que eu só tenho a blusa. Não, acho que sim. Eu vou contar esse reciclário do meu tamanco. É que, assim... Eu... Gente, quando eu comprei ele, eu era alucinada por ele. Eu não tirava do meu pé. Até um certo dia eu fui descer uma escada. E a escada era muito íngreme. E eu consegui cair na escada e eu quebrei o salto. Eu quebrei o salto e foi assim que ele foi embora. Caindo. Agora é inverno. Ah, nem tá tão... Não, gente. Gente, não tá ligada com o meu... Mas, pelo amor de Deus, eu não escutaria isso. Olha isso. É uma recada branca que eu coloquei, tipo, um bolerinho na época. Com a manga preta. Ficou meio estranho. Mas a manga preta fazia parte? Não, era outro pataquinho. Mas ficou estranho, né? Parecia que era uma blusa com uma... É, ficou um pouco estranho. Eu não... Eu não... Eu não achei ruim. Eu não gostaria. É, eu não gostaria hoje. Nessa composição, eu não gostaria hoje. Não acho muito errado. É que mudou seu estilo. É, completamente. Mas eu não acho errado, assim. O meu, assim... Ah, também não tava errado. Não. Assim, primeiro que eu já tava... Não que eu seja magra hoje, mas eu tava um pouquinho acima do peso na época. Eu acho que... A calça branca com a camisa branca não combinou. É, ficou meio médica. Se fosse de uma outra cor, ficou meio médica. E o seu saco também era meio claro, assim. É, ficou uma coisa meio... Mas a jaqueta achei ok. Super ok. Ah, a jaqueta é ok. Até porque tava um frio desgraçado. Não, a jaqueta é meio ok. E se tivesse aberto, eu acho? É porque o fechado, como a bolsa era larga, às vezes tá tipo... É, eu tinha essa mania também, eu adorava fechar tudo, fechado tudo. Eu ficava péssimo. Eu acho que a Bécia tem que ficar melhor. Aumenta a dificuldade. É, né? Vai, meu menino, deixa eu ver. Não sei já ver o que eu queria. Gente, então... É sério. Eu só que ela tava de parabéns. Não sei o que tá ligado, cara. Ele não é mini. Eu não sei como. É tipo um tênis Nike, teve tênis de corrida com essa calça, que eu não sei descrever nem a cor. É tipo aquelas da Gap, bem lindas. É tipo aquele jeans muito... É um grafite. É um grafite com esse reloginho branco. Como que mudava? Porque a Jace é o doido de Jace é o doido de Jace é o doido. Era a modinha. É, a gente tava na moda dentro dos padrões da época. Entendeu, gente? Tava na moda. O que que é isso? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Detalhe para. Primeiro. Ai, esse lenço ficou loucura. Deixa eu contar a história. Eu tava na Disney, acho que era a segunda vez, eu tava muito feliz. Aí eu entrei na lojinha, não comprei nada, ela só... É, só um de pinceirinha. Daí eu vi esse lenço e falei, é esse? Amei, e eu comprei. Daí fica a viagem inteira assim, eu não vou usar com nada. E a minha mãe ficou, você não vai usar com nada. Você tinha que usar como coisa. Você vai ver só, amanhã vou usar. A gente tava só o tom do lenço, combina com o tom da camiseta. Eu comprei essa blusa, gente, ó. Justamente pra combinar com o lenço, mas eu não tenho que usar. A blusa já tá amarrada no meio da cintura, né? Mas um pouco ela tava no peito aqui, assim. É que eu achava que emagreci ia fazer isso. É, definitivamente não. Eu acho que não, não é mesmo? Bom, errando, ia brincar na série e tal. Tá muito ruim isso aqui. Mas é realidade, né? Nossa. Mas tava bem cheio do Esportivo Parque. Tava tipo no clima aqui da Disney. Toda colorida. É, tá. Ai, gente, tá tudo errado. Isso aqui, menos a Minnie, coitada. Tem nenhuma foto dessa viagem que eu gosto, assim. É, é muito triste de verdade. Foi péssima. É, pelo menos assim, eu não errava tanto no look. Mas o cabelo tava sempre cagado, né? Não era chapinha todo dia. Eu errava tanto no look. Eu não era chapinha todo dia. Gente, eu tava muito pesa, né? Fiquei, sério. Vamos. Próxima. Vamos lá. Ai, casual agora, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que o lencinho tava meio que perseguindo a gente, né? Não, porque... Não, porque... Um negócio literal. Eu comecei lá com uma saia de bondade de empresa que você dava na balada, na época. Não. E eu devia tá saindo pra alufar. Vamos assim. Qual o tamanho da saia? É, tampava a bunda. É, tampava a bunda. Era um cinto. Não, ela tampava a bunda, gente. Passa lá. Mas, tava péssima. Eu tava com uma blusa agarrada, um cintinho. Sabe como você se inspirou? Hannah Montana. Hannah Montana. E eu tava com uma bolsa, aquelas da Abercrombie, sabe? Que eram modas. E... Era aquela... Ai, eu não tenho alguma... Não, era época de Blackberry, como vocês podem ver, né? Ai, BBM. Eu fiquei um pouco chocada. Ai, você não me opina. E quando eu faço correndo, que você trouxe a impressão. Quem não sabe, eu sou do Rio. E lá eu falava BBM. Ah, que era BBM. Aí eu cheguei aqui, era na época de Blackberry. Daí eu cheguei e falei, gente, me passa seu BBM. Que que é isso, querida? A loura que é BBM. Aí eu falei, que? BBM. Então, sofri um pouco de bullying. Os pessoal do Rio, né? Mas, tudo bem. Depois a gente supera. Bom, gente, esse look eu achei total, pelo amor de Deus. É tão... Acho que eu não usaria nenhuma peça separada desse look. Nada. Eu não achava nada. Os cinco, pra colocar só pra você pegar a calça mesmo. Por cima, tem outra coisa. Acho que a Giovanna tá bem magra, né? E essa blusa branca, aquela... Sabe aquelas que são estufadas aqui? Fordinhozinha. Ah, sei, é. Que tipo, tipo, ombreirinha. Eu não curto também. É, não, eu também não. Então, essa minha frota aqui, é um casual que eu fui pra um show. Ih, tá ótimo. É, eu gosto, eu curto. Aliás, a calça tá ótimo. Não, a calça tá ótimo na moda. O casaquinho, tipo, com a ponta, super cal... Tá ótimo. É, eu não acho que tem grandes erros aqui, não. Não, acho que tá ótimo. Eu passei um pouco de frio também, porque eu achei muito engraçado. Mas eu achei ótimo. É. Achei que dá super pra usar hoje em dia também. Ah, tranquilão. Tranquilão. Ai, calma. Próximo. Gente, esse look aqui, eu acho ele muito errado. Tipo, eu não acho. Não, mas é que calma. Ah, mas você usa essa roupa aí, eu não uso? Não, amiga, você tem uma calça bem parecida que você tem. Não, a calça eu tenho ainda. Eu não uso. Eu não uso com essa combinação. Essa blusa aqui, eu vou contar. Eu tava saindo do balé, daí tipo, era a blusa que eu colocava em cima do colô. E aí eu não tava com o tempo, ela era preta, eu coloquei. Só que, gente, ela é aquela blusa gigantona. Que brinca. Que brinca. Ai, eu achei. Aonde você tinha ido? Juntar com o meu amigo. É. Aí, pra contar, eu coloquei tipo, sabe aquele sapatinho que é tipo alpagata? É, mas ela ficou muito ruim. Não, assim, eu acho que as peças é separadas. Tipo, essa blusa, se você quer dançar, eu acho ótima. Se você quiser dançar. Mas a calça eu não acho ruim. Se você, tipo, coloca o sapatinho com um saltão e uma blusa incrementada. É, eu sei. É que assim, a combinação pra onde você foi não fica legal. É que, tipo, compara aí com as minhas amigas, sabe? Então, exato. Então, a última é o que festa. O meu pé. Gente. Pra começar essa minha pose super 2012. De segurar o cabelo. Assim, um vestido. Aquela pose cheirante. Aquela cara tipo... Tendo pra festa 2015. Acho que foi isso mesmo. Assim, eu não acho esse vestido ruim. O comprimento dele, hoje em dia eu usaria. Você tem ele ainda? Acho que eu tenho ele ainda. Claro que eu. Eu tenho ele ainda, mas eu acho que ele é até mais comprido mesmo. Que eu lembro que eu comprei. Era muito grande. Eu tive que mandar encurtar um pouco. Mas hoje em dia eu acho que eu usaria. Eu não curti com um sapato. É, eu também não curti esse sapato. Porque eu achei que ele não combinou muito. Tipo, ele é muito nudezinho. É. E esse vestido atrás é bonito. Ele tem tipo um decote, ele é aberto. Então eu acho que eu usaria esse vestido. É. Não tá também. Um comprimento maior. Mas eu só mudei o sapato. Ah. É também. O meu. Olha só. Essa gargantilha é super saída hoje em dia. É. Não. É um colar. Para models. Exato. É que assim, eu já fui moseira um dia na vida. Entra no Facebook dela. Procura o book dela. Tem todas as fotos lá. Tem todas as fotos. Enfim. Olha. O que eu acho. Eu gosto. Não acho que tá legal. Não acho que tá muito legal. Só essa blusa aqui que talvez eu não tenha, acho que eu não soube vestir ela muito bem. É. E ela ficou meio marcada embaixo. É. É que eu não sei. Parece tipo, muito com o tom da sua pele, sabe? É. Tem isso. Tem isso. Se a gente fosse bronzeada consegue ver. Não. Essa blusa, tipo, numa pessoa bronzeada ia ficar linda. Imagina o decote. É. Ela tem um decote que valoriza muito. Não acho ruim. Se você colocasse um sapato diferente hoje em dia também, eu acho. Porque esse sapato muito brilhante junto com a blusa, eu acho que fica meio ruim. Enfim. Mas não tá. Não tá linda também. É isso. Até a gente ia acertar nos looks de festa. Vai Carolina. Não. Que a Barbara até já conhece. Mas esse aqui... Tipo assim. Também não... A única coisa que eu não usaria era essa blusa. Ah, é que eu acho que ela tá pronto. Eu já mandei. A blusa foi. Oi, amigo. Mas essa saia hoje em dia é uma blusa preta, uma blusa... Então, é. É, porque aí ficou tipo, o sapato meio perdido. No meio da roupa, né? Exato. A saia eu tenho até hoje. Eu adoro essa saia. É que eu acho que essas cedinhas hoje em dia são muito simples. Eu acho que hoje em dia a gente gosta de outro andar. Mas tem uma época modinha de cedinhas. Então eu achava que qualquer... Não, mas realmente ela conseguia... Não, mas é que essa blusa... Essa blusa pink... É, só a cor eu achei que... Pecou um pouco. É, é que... Era o que? Uma seda? Caramba. Era uma seda com um brilho... Meio esse assim. É, olha aí. Se fosse um setinho, estaria melhor. Mas eu gostaria. Esse salto eu não usaria de novo porque... Não dá pra ver, mas ele era tipo, com um brilho, sabe? Ah, sim. Então... E aí fica também muito. E ele era muito... Mas a saia eu acho que... Você gosta de brilhar, né? Sempre. Eu acho que no geral não foi tão ruim. Não, é ruim. Tá? A gente assim é saída da moda, vai. O nosso erro é mais velho. É. Aquele não sai meio tempo. É. Aquelas que não sabem qual é a estação. Mas passou, passou. No geral eu acho que foi... Graças... Eu acho que deu pra melhorar bastante. Muito. Ah. Foi legal. Eu gostei. Eu também gostei bastante. A gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Beijinho, até a chincha. Beijinho, até a chincha.